Na aula de hoje a gente vai aprender um grande sucesso de Raimundo Fagner e Fausto Nilo, retrovisor. Olá, eu sou Rodrigo Viana, é um grande prazer ter você aqui no canal. Já vou te pedir pra dar aquele like, compartilhar esse vídeo, também se inscreva aqui no canal, faça parte da família. E ative o sininho das notificações e me siga lá no Instagram, Rodrigo Viana Oficial. Lá eu tô postando conteúdos exclusivos todos os dias, galera. Vamos lá, vamos pro vídeo. Então primeiro eu vou tocar a música, ela tá no tom de som maior. Em seguida eu vou explicar todos os acordes que você vai usar e a levada da mão direita. Se você quiser ir direto pra explicação dos acordes e em seguida da mão direita, você vai pra esse minuto que tá mostrando aí na tela. Tá bom? Vamos lá. Onde a máquina me leva não há nada, horizontes e fronteiras são iguais. Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás. Qualquer um que leve a vida nessa estrada, só precisa de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara. O céu da ilusão que não se acaba, a música do vento que não para. Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos na lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu carinho, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar. Vejo a manhã de sol entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos na lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu carinho, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar. Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Para você tocar essa música aqui Você vai precisar dos seguintes acordes Sol maior Ré com baixo em Fá sustenido Lá menor com sétima Dó maior Dó com baixo em Ré Só o dedinho aqui Mi menor Sol com baixo em Fá Só o dedinho aqui Ré com baixo em Dó Você pode fazer uma pestana assim Ou assim B menor com sétima D menor com sétima Sol com sétima E o Ré sustenido diminuto Agora que eu já passei os acordes que vocês vão precisar para tocar essa música Eu vou ensinar agora a introdução dela Em seguida eu mostro a questão da mão direita aqui da levada Vamos lá Para fazer a introdução Você começa aqui no acorde de Sol Deixando soar Essa nota aqui A nota Sol Porque a intenção é fazer essa melodia aqui Então a gente vai fazer o acorde de Sol Duas puxadas Tira o dedo 4 para soar a corda Mi Em seguida você vai fazer o Ré com baixo em Fá sustenido E até aqui vai ficar assim Aproveitando que o dedo 3 está solto aqui Você já vai fazer aqui a nota Fá sustenido Aqui é o Fá sustenido Deixa soar solta a corda Mi E cai aqui com o dedo 4 na nota Ré Até aqui vai ficar assim Tira o dedo 4 Deixa soar a nota Si Cai no Lá menor Soando a nota Mi Até aqui vai ficar assim Com o dedo 2 Você vai fazer a nota Lá Aqui na segunda casa Terceira corda Si solta Dó Nota Dó E aí você já cai no Dó Até aqui vai ficar assim A menor No Dó você vai fazer uma jogadinha assim Usa o dedo 4 aqui Na terceira casa Da segunda corda Nota Ré Deixa só a nota Si solta Cai no sol de novo Recapitulando Está vendo? A segunda parte é parecida É quase igual Só vai mudar uma coisinha bem pequena No finalzinho Vamos lá Nota Lá aqui Cai no sol de novo E começa a voz Agora eu vou explicar para vocês A questão da mão direita Essa música é contada em 4 tempos Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Para exemplificar Vou ficar aqui no acorde de sol maior Sol maior Primeiro você vai fazer uma puxada cheia Em seguida você vai abafar as cordas Está vendo? Só fazer isso aqui E nessa caída da mão aqui Você pode desapertar a mão esquerda Desaperta a mão esquerda Então Está vendo? Para cortar o som Em seguida você vai fazer uma puxada cheia Então até aqui vai ficar assim Para finalizar a levada Você vai fazer Descansar a mão aqui Mais uma vez Então O ciclo inteiro vai ficar assim Contando vai ficar assim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Isso quer dizer que os tempos 1 e 4 Caem na cabeça do tempo Então 1 Bem assim 1, 2, 3, 4 Está vendo? 1 e 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O tempo 2 parece que ele vai cair na cabeça do tempo Mas ele cai um pouquinho depois É bem sutil Sabe? Então 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Depois que eu bato Que eu falo 2 Mas é um tempo bem curtinho Fazendo devagarinho então Para a gente pegar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Boa parte dessa música Você vai ficar os 4 tempos Em cada acorde Inclusive lá no início da música Ele repete isso duas vezes No acorde de Sol, por exemplo Vai ficar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Assim muda Muda para o próximo acorde O Ré com baixo em Fá sustenido Mas é isso Ela é uma música simples Tem uma levada simples Mas vale muito a pena você tirar Que é uma música bem bonita Então é isso Agora me diga aí nos comentários Se você já tocava essa música E se você ainda não toca Deixa a hashtag EuVouTocar Beleza? Então é isso Espero que você tenha gostado Dessa videoaula E já vou te convidando A dar aquele like Compartilhar esse vídeo Com os amigos Também se inscreva aqui no canal E ative o sininho das notificações E também me siga lá no Instagram Rodrigo Viano Oficial Hoje eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo